Este vídeo é apresentado pelo time GT de criadores de conteúdo. Salve, salve rapaziada! Dan Kinara pra mais um vídeo de Sanseya. Pessoal, quinta-feira, dia 15 de setembro, mais um vídeo pra vocês aqui no canal. No vídeo de hoje, vou aproveitar que tá um pouco tranquilo ali a questão de conteúdo. Não estamos com uma atualização tão incrível assim. Então vou aproveitar pra conversar um pouco com vocês aí. Com relação ao Getamon, aquele minijoguinho ali, o minigame, lá do aplicativo, lá do emulador da GT. Eles lançaram uma atualização incrível na semana passada, com novos bichinhos ali. Uma nova coleção, novas missões. Tava dando muito ponto, mas muito ponto GT mesmo. A galera conseguiu aproveitar bastante ali essa semana anterior. Mas eles fizeram alguns ajustes aqui. Então, a ideia do vídeo de hoje é tentar avaliar o que ainda dá pra extrair do Getamon. Se vale a pena fazer, se não vale a pena fazer. Se é muito tempo dedicado pra pouco retorno, tá? Então a ideia é orientar vocês com relação a isso. Vou tentar indicar também ali qual que é a missão mais fácil. Qual que é o jeito mais rápido de conseguir o melhor ponto possível, tá? Deixa o like, se inscreve no canal, se puder compartilha e vamos embora aí, conversar um pouquinho sobre o Getamon, tá? Antes de falar sobre o Getamon, vamos rapidinho aqui pra fazer as apostas do Jamiel. Então hoje nós estamos nas semifinais. Então dos 32 participantes, só restaram 4. Ontem, partidas excelentes, né? Alguns 3x0 ali. Só uma partida que foi 3x1. Hoje ficou o chaveamento aqui. Sector contra Virgo Xhaka. Virgo Xhaka ganhou da VOD ontem de uma forma bem consistente, de 3x1. A gente tá indo aqui de Virgo Xhaka. É a terceira, quarta conta mais forte de todos os participantes ali iniciais, certo? Joga super bem também. E aqui na outra semifinal, um lutaço. Eu gostaria que essa aqui fosse a final, por ter mais proximidade com os dois. Mas não teve jeito. O pareamento aqui não foi muito amigável. Então eles vão ter que se enfrentar aqui. E apenas um deles vai passar. Dante contra Strife. O Dante tá simplesmente, né? Praticamente impecável aí. Só perdeu uma partida desde segunda-feira. Então foi 3x1, 3x0, 3x0. Então tá bem difícil aí parar o nosso querido Dante. Ele é o favorito. Tem a conta mais forte. E acho que tá bem preparado aí pra chegar até mesmo no Continental lá no final de semana. E ganhar do Fakir aí mais uma vez. Se Deus quiser, tá? Então nossas apostas pra hoje. Virgo Xhaka contra Sector, né? A gente foi de Virgo Xhaka. E aqui a gente foi de Dante contra Strife, tá? Não se esqueçam. Caso vocês queiram acompanhar essas partidas ao vivo. É sempre às 10 da noite ali. Mas desde as 8 e meia a gente tá em live lá na Twitch. O link das lives fica aqui na descrição, tá? E uma segunda notícia aqui rapidinho. Que eu acabei não falando no vídeo de ontem, tá? É naquela caixa de fragmentos suprema. Aquela caixa vermelha. Finalmente tá vindo ali alguns fragmentos duoneiros, tá? Então caso você ainda esteja fazendo as suas invocações, se vocês estiverem guardando ali as caixinhas supremas. Eu acabei abrindo ontem pra testar, né? Mas quem tiver as caixinhas guardadas pode abrir que finalmente tá vindo aí os fragmentos duoneiros, tá? Com relação às caixas de flor, as caixas roxas de flor, ainda não chegaram as flores do templo duoneiros nas caixas avançadas, tá? Então a única coisa que chegou mesmo foi a questão dos fragmentos dele, tá? Pessoal, agora sim, vamos lá pro Getamon, tá? Deixa eu pegar aqui a tela pra vocês. Então nós estamos aqui no meu emulador da GT, né? Então eu uso aqui pelo computador. Eu já tô logado aqui na minha tela do jogo, tá? Inclusive já tem um bichinho novo aqui que eu peguei que tá bugado, né? Então antes de mais nada, é bom ressaltar que tá com diversos problemas. Ainda tem muita gente que não consegue simplesmente entrar, tá? No meu celular mesmo aqui, que é um celular recente, é um Samsung S9. Não é tão velho assim. Eu não consigo jogar o Getamon. Eu entro, tento fazer qualquer coisa ali. Fica 10, 15 segundos, trava e o aplicativo fecha. E eu perco aqui todo o andamento que eu tinha feito da missão, tá? Então eu sei que muita gente vai assistir esse vídeo e vai alegar que não consegue jogar. Isso já foi reportado. Eu vou até deixar aqui no comentário fixado pra vocês. Eles criaram um Discord só sobre o aplicativo da GT e lá vai ter um tópico separado sobre o Getamon. Pra vocês mandarem as mensagens, as fotos, os prints, mostrando ali os problemas. Eles estão propostos ali a tentar melhorar e ajustar, tá? Mas tá bem difícil mesmo. A gente até tentou achar algumas soluções pra galera ali ao longo da semana. Então o pessoal sugeriu ali mexer nas configurações de desenvolvedor do celular. Que é um negócio mais técnico que se fazer. Tem o pessoal que tentou, conseguiu entrar pelo aplicativo aqui, pelo emulador da GT no computador. Teve o pessoal que pelo celular, usando o navegador ali, o Google Chrome, usando o navegador como modo computador, também conseguiu acessar, tá? E teve uma outra galera também que deixou como sugestão. Aí vocês vão ter que testar, tá? Infelizmente, cada pessoa tá com um problema diferente, então é difícil de ajudar todo mundo. Mas o pessoal também conseguiu lá no site da GT desinstalar o aplicativo do celular e baixar aquele APK, né? Que é aquele link pra download, é baixar o emulador da GT novamente e aí funcionou, tá? Então de todas as soluções que a gente encontrou, que ajudou uma pessoa ou outra, basicamente foi essa, tá? Então eu sei que tá com problema pra diversas pessoas, mas eu tenho que mostrar pra vocês aqui, pra quem tá conseguindo jogar, qual seria a melhor opção, qual seria o melhor caminho e quantos pontos daria pra fazer em média, caso não sofra novas alterações, é ao longo de 30 dias, tá? Então aqui, é... aqui claro, se mantém as mesmas missões de sempre, né? Essa parte a gente já tinha, é... tem a ver lá com o fórum, né? De ver uma postagem, é... deixar um like numa postagem. Aqui as missõezinhas normais, aqui não tem novidade nenhuma, tá? A grande novidade aqui, a grande dúvida, é com relação a essa parte nova aqui do joguinho. Então nós temos a combinação de melancias, que tava dando muito ponto na semana passada, né? E nós temos aqui a partida de monstros, que não era a opção mais viável na semana passada, tá? Com essas alterações, então, é... aqui... Todos os preços dos pacotes, eles foram aumentados em 10 vezes. Então eles colocaram um zero a mais aqui, em todos os preços, tá? Então antes custava 150 mil pontos aqui, é... e agora tá custando 1 milhão e meio de pontos, tá? Então aumentaram 10 vezes os preços. E a questão aqui das partidas, né? Quantas medalhas você consegue ganhar por partida, também foi reduzido ali, é... Praticamente, é... entre 5 e 10 vezes também, tá? Então foram dois ajustes negativos, é... os pacotes 10 vezes mais caros e as nossas recompensas, tem que jogar muito mais pra ganhar aquela quantidade de pontos que a gente ganhava anteriormente, tá? É... pessoal, qual que tem sido, é... o melhor caminho, a estratégia mais eficaz, a estratégia mais rápida e que tá dando mais pontos, tá? Depois desse ajuste que foi feito ontem. É... combinação de melancia ou partida de monstros, tá dando exatamente a mesma pontuação. Tá? É... o que que vai interferir pra você ganhar alguns pontinhos a mais ou alguns pontinhos a menos? É... é o seu ranking aqui, é... quantos pontos de diversão você tem. Isso aqui você sobe por jogar o jogo, simplesmente todo dia, tá? Então pelo nível que eu cheguei aqui, eu sou profissional, né? De acordo com o jogo. É... eu ganho 12% a mais das fichinhas azuis pra alimentar os meus bichinhos e eu ganho 12% a mais dessas fichinhas aqui roxas. Essas fichinhas roxas a gente usa pra comprar os pontos GT, tá? Então eu tenho essa bonificação pelo meu ranking da minha conta, certo? É... e as demais pontuações ali, bônus, é... acaba sendo pelo bichinho que eu escolho aqui como capitão das minhas partidas, tá? É... então das duas partidas aqui atuais, é... combinação de melancias e partida de monstros. Como as duas... os dois jogos aqui tá dando a mesma pontuação, é... a partida de monstros, ela é muito mais rápida, tá? Então qual que é a dica que eu dou pra vocês? Lembrando que todo mundo tem 10 tentativas diárias e aí você escolhe como é que você vai distribuir, né? Se você joga 5 de um, 5 do outro, 7 de um, 3 de outro, não importa, você escolhe. É... aceitativas diárias, elas são globais, você escolhe como você vai gastar, tá? Então a minha recomendação, por enquanto, é... o jeito que eu achei mais eficaz aqui, mais rápido, é... é jogando a partida de monstros, tá? Sempre aqui no modo PvP, então desafiando ali a pontuação de um outro jogador, tá? É... aqui, da lista de personagens de vocês, tenta dar uma olhada qual é o personagem que dá mais bonificação das fichinhas roxas, já que as fichinhas azuis a gente já consegue acumular de graça lá, só de ficar sem entrar no jogo, tá? Então veja na lista de vocês aí qual que é o bichinho mais interessante. No meu caso aqui, é... é o papagaio aqui, é... lendário, ele vai dar 15% mais fichinhas roxas, é... de acordo com o meu desempenho, tá? Então escolhe o melhor capitão aí pra você, tá? Nessa lista de desafios aqui, pessoal, é... o ideal seria vocês buscarem a pessoa que tiver com a menor pontuação possível, tá? Essa lista aparentemente atualiza uma vez por semana, então esse Xavier aqui, que é o último da lista, que é o mais fácil da gente vencer aqui, ele já tava nessa lista desde ontem, então é provável que até quarta-feira que vem, até ter uma atualização semanal, ou segunda-feira no caso, é... é provável que os adversários aqui sejam sempre os mesmos, tá? Então toma cuidado, é... aqui é a quantidade de fichas que vai estar em disputa, tá? Então nesse caso aqui, é... você aposta 400 fichas suas, e o Xavier vai apostar 400 fichas dele, tá? E aí quem fizer a maior pontuação, é... acaba levando o montante completo, mais as bonificações. A bonificação do seu capitão, que você escolheu, e a bonificação do ranking da sua conta, tá? É... alguns números aqui estão escondidos, né? Mas o que vocês precisam, é... decorar aí e lembrar, é que toda vez que você enfrentar qualquer adversário dessa lista aqui, é... ele vai sempre fazer a mesma pontuação, tá? Então não tem o risco aqui, é... de você jogar com o Xavier, por exemplo, é... diversas vezes, e ele fazer uma pontuação diferente. Isso aqui já tá registrado, tá? É... ele já fez a tentativa dele, e já ficou a que salva. Tudo que você precisa fazer, é enfrentar aqui um adversário, é... ver qual que é a pontuação dele, e tentar superar. Se quiser jogar a mesma... contra o mesmo adversário várias vezes, vocês podem fazer, tá? Então eu vou escolher aqui o Xavier. É... esse joguinho aqui da partida de monstros, é... ela é um pouco mais rápida, tá? Então ela demora ali, é... aproximadamente um minutinho só, tá? Então aqui, o joguinho consiste em você fazer aquelas combinações de três personagens, tá? É... vocês vão ver que a minha jogabilidade, o meu nível, não é dos melhores, né? O jogo falou ali que eu sou um profissional, mas com certeza o jogo tá maluco. É... e eu jogo bem devagarinho aqui. É... não tenho muita facilidade não, confesso pra vocês. Mas a gente tenta se esforçar aqui e dar o nosso melhor, tá? A nossa sorte é que o nosso querido ali, Xavier... É... vocês vão ver quando eu terminar aqui... É... o Xavier conseguiu ser pior do que a gente, tá? Então eu agradeço aí o Xavier, né? Muito obrigado por estar ali disponível na lista de desafios. Se não fosse pelo Xavier, a gente tava ferrado aqui, porque o nosso desempenho no joguinho não é dos melhores, tá? Então aqui a gente tem 60 segundos pra jogar, certo? Então é bem tranquilo. É... não vou nem mexer mais pra não bugar. Então joguei aqui um minutinho, fiz 455 pontos. E o Xavier, nosso querido Xavier aí, ele fez apenas 189 pontos, tá? Então pode ver que ele fez uma pontuação bem baixa, bem baixa mesmo. É... então... Dos adversários ali disponíveis, é... ele é o cara a ser enfrentado, tá? Então é só você jogar contra ele diversas vezes. É... e sempre tentar fazer ali acima de 189 pontos, tá? Aí aqui... Como recompensa pra gente... É... eles deram o montante total, né? Os meus 400 pontos e os 400 pontos do Xavier. É... é... aqui a minha bonificação é... do nível da minha conta, né? Por ser ali o profissional. É... e aqui a bonificação, que é aqueles 15% do meu capitão ali, que é o papagaio lendário, tá? E aí somando tudo aqui, nesse um minutinho que eu joguei, é... Eu tinha apostado 400 pontos no meu bolso, mas eu ganhei aqui um acumulado de 1.016 pontos. Então de lucro, em um minutinho aqui de jogabilidade, é... eu consegui 616 pontos aproximadamente, tá? Pessoal, levando isso em consideração, que eu posso jogar 10 vezes, é... e que eu jogue aqui todos os dias, contra o Xavier, ou contra outro adversário também mais fraco, é... e consiga aproximadamente 600 pontos, né? 600 fichas roxas para cada desafio, é... eu vou conseguir, é... aqui nesse modo do get a mão, né? Já com essa atualização nerfada, eu vou conseguir por dia aproximadamente aqui 6.000 dessas fichinhas roxas, tá? Se eu considerar 6.000 fichinhas roxas por dia ao longo de 30 dias, a gente vai chegar ali numa data, num valor aproximado de 180.000 fichinhas roxas, tá? Então esse seria o meu desempenho. É claro que eu vou jogando, e aqui vai melhorando um pouquinho, né? Pode ser que eu consiga até um pouquinho mais, mas vamos fazer um cálculo para baixo, é... de 30 dias jogando aqui, é... aproximadamente uns 10 minutinhos, 15 minutinhos por dia, é... eu vou conseguir no final do mês 180.000 pontos, tá? Com esses 180.000 pontos, eu consigo comprar aqui, é... esse pacote de 10.000 pontos lá do aplicativo da GT, tá? 10.000 pontos está custando 165.000, né? A gente fez um cálculo ali de 180.000, talvez até sobre alguma coisinha para tentar pegar um pacotinho melhor aqui. Talvez pegar dois pacotinhos de 1.000 pontos. Se eu jogar muito bem e a conta evoluir bastante, pode ser que até dê para chegar e pegar um pacote de 10.000 e um pacote de 5.000, tá? Então vamos levar em consideração aí que um jogador casual, né? Não muito habilidoso aqui, jogando 10, 15 minutos por dia, é... Ao longo do mês vai conseguir entre 10.000 e 15.000 pontos da GT para usar lá na lojinha, tá? Vale a pena? Não vale a pena? Pessoal, isso vai muito de cada um, tá? É claro que talvez 15 minutos por dia para mim não faça falta, mas para quem já não tem muito tempo para se dedicar nisso, pode ser que seja bem chato, pode ser que seja bem desgastante, e a pessoa não enxergue valor nisso, tá? Mas eu quis passar para vocês mais ou menos qual é a pontuação que dá para chegar, tá? Com 15.000 pontos, né? No mês aqui, só no Getamon, eu conseguiria comprar aqui esse pacote de 10.000 pontos. Esse pacote aqui, ele dá 1 livro azul, 200 caixas de flor e 50 trancas, tá? Esse pacote pode comprar uma vez por mês. Então, 1 livro azul completo, tá? Se eu tiver um desempenho um pouquinho melhor, conseguir juntar 15.000 pontos por mês, eu poderia comprar, além desse pacote aqui, eu poderia comprar esse outro pacote aqui que custa 5.000, tá? Daria 10 gemas avançadas, 1 murmúrio dos deuses e 1 livro roxo 4 estrelas, né? Ou posso pegar esses pontos aqui e fazer outras coisas, tá? Eu posso aqui ficar pegando caixas de flor, eu posso tentar pegar aqui pacotes de unha, pacote de fragmento de livro, tá? Então, 10.000, 15.000 pontos da GT por mês, jogando ali 15 minutos por dia, eu acho uma quantidade bacana, né? É claro que a gente ficou muito chateado com esses ajustes que fizeram, né? Na minha opinião, o ajuste correto seria apenas um dos dois ajustes, tá? Então, mexer nos preços e também mexer na pontuação, eu achei que ficou muito pesado, né? É claro que ainda é uma pontuação muito bacana, né? De 10 a 15.000 pontos por mês, mas eu, na minha opinião, eu acho que seria mais justo se tivesse feito um ajuste só. Mantivesse ali as pontuações das partidas e mexesse só na loja, ou então mexesse na premiação das partidas e deixasse a loja com o preço que estava antes, tá? Enfim, é o que a gente conseguiu descobrir aqui de qual é a melhor forma de jogar por enquanto, né? Vocês avaliem, tá? A ideia é só ajudar. Se tiver alguma coisa pra tentar sugerir pra eles lá, pode ficar tranquilo que a gente vai fazer, tá? Fiquem de olho no Discord lá. Se vocês estiverem com algum problema técnico de não conseguir jogar, de estar fechando o jogo, entra lá no Discord e manda pra eles a foto, tá? Eles prometeram ali, pelo menos nas postagens oficiais, né? Dos moderadores, prometeram estar sempre buscando melhorias, né? Enfim, o vídeo do Get a Mão aí de hoje é isso. Deixa aqui nos comentários o pensamento de vocês aí com relação a isso. E se vocês vão continuar jogando ou se vocês não vão jogar mais, tá? Pessoal, deixa o like. Tamo junto. Qualquer coisa, qualquer dúvida, pode aparecer nas lives da Roxinha. O link das lives fica sempre aqui na descrição, tá? Uma ótima quinta-feira. Aquele abraço. E fui! Aquele abraço. E aí Aquele abraço.